Eu vou convidar o senhor Joca Renisterron e o senhor Paulo Scott para sentar-se nas cadeiras, sem quebrar as coisas aí, por favor, para estar normal. Joca, você trouxe o carimbo? Trouxe. Deixa eu ver. Mostra aí. Eu só fui empurrada. Eu gostaria de ter uma informação. Queria agradecer a presença aqui também do Jax Fuchs, nosso querido e contumaz convidado. Na próxima é você, né, Jax? Beleza? Carimba. Aí, deixa eu ver. Maravilha. Você joga em alguém. Eu estou pensando no crítico, né? Caso ele não goste. Joga nele, né? Já virou um objeto pontiagudo. Pois é. Fica prontinho de jogar. Queria pedir para vossas excelências falarem um pouco dos seus próprios livros, antes da gente começar a falar de literatura e o que mais os nossos convidados quiserem falar. Pode começar por quem? Joca? Do carimbo. Bem, boa noite. Obrigado, Afonso, pelo convite. Obrigado à presença no dia chuvoso. Uma segunda-feira chuvosa, não é? Isso de explicar livro, para mim, sempre foi meio complicado. Ou pelo menos é no início. Porque, bem, um escritor escreve o livro, suponho, para não ter que fazer isso. Assim, afinal de contas, o que eu pretendia dizer com o livro, começa na página 1, termina na página 120. E o restante é sempre, eu gosto de dizer que é pós-venda, né? Mas, no caso, é pré-venda. Bem, a história surgiu de um convite que a revista Granta, em língua portuguesa, fez. Agora, existe uma granta que é distribuída em Portugal e aqui, nos países africanos de língua portuguesa, que não são muitos, como a gente sabe. E cada edição tem um tema. E o tema dessa granta era futuro. Esse convite me foi feito em novembro. E eu fiquei, eu estava muito ressabiado com a eleição do Bolsoliro, ou Biruliro, como seja, estava muito preocupado porque os discursos públicos dele já vinham funcionando como uma espécie de carta branca para o uso e abuso da floresta amazônica. E isso estava me deixando bastante aflito. E eu sou mato-grossense, então, assim, eu convivi até os 16 anos, eu vivi em lugares muito, com a presença indígena muito forte, porque eu sempre vivia em cidades muito pequenas, né? Além disso, minha família tinha fazenda no Pantanal e havia uma presença massiva de tribos, Bororo e Cadivel nesses lugares. Então, eu visitava, era comum, era um, né? Ou receber visitas dos índios, ou a presença indígena existia. Então, uma coisa que sempre me fascinou. E daí eu escrevi o livro com isso em mente, com essas preocupações, né? Não sei se vocês se lembram também, houve um ataque a um pastor protestante que aconteceu em outubro nas Ilhas Sentinela do Norte. Um povo isolado matou a flechas um pastor. Isso ficou assombrando a minha imaginação, né? Porque os povos isolados são uma espécie de assombração no presente, né? É como se eles fossem um erro da máquina de destruição colonialista e que permitiu com que eles permanecessem no nosso presente. Eles estão aí. E eu quis escrever uma história sobre isso. E daí escrevi esse livro, que foi escrito muito rapidamente, motivado por uma urgência decorrente dessa aflição, e que conta a história, ou pelo menos a história, principia com esses 50 remanescentes de um povo isolado amazônico, do Alto Porus, chamado Cajapucuji, que vive num futuro breve, numa Amazônia já devastada, à beira do colapso total, toda desertificada. Esses caras são os últimos representantes desse povo que nunca teve contato com um homem branco, a não ser pela figura de Boa Ventura, que é um antropólogo e principal narrador do livro. E que a quem cabe, cabe a incumbência de negociar um asilo político no exterior, um asilo, um exílio, para esses 50 últimos homens Cajapucuji. Esses caras arrastam, esses Cajapucuji arrastam atrás de si uma tragédia que não é, que extrapola o caráter físico, porque ele já não tem mais o ambiente onde vivem, o ecossistema, e também não tem mais o mundo, em decorrência disso, não tem mais o seu mundo metafísico, porque a droga que eles consumem, uma droga natural, produzida a partir de um besouro, já não existe mais. Portanto, eles já não tem mais a possibilidade de ascender, misticamente, ao seu paraíso. Além disso, e aí sim o caráter humano e mais trágico de todos, é que eles são 50 homens velhos, já não existem mais mulheres nem crianças entre eles. E a história se dá aí, ela começa nisso, nessa negociação feita por Boa Ventura, que tenta primeiro levá-los para o Canadá e não consegue, e depois acaba os levando para o Arraca, que é um estado do México, onde existem muitíssimas tribos, muitos povos, os mixtecas, os apotecas, os mazatecas, e que são povos pré-hispânicos, originários, que cultivam ou cultuam a morte. A história começa aí. Bem, eu fiz o conto que corresponde ao primeiro capítulo do livro, e depois disso, eu percebi que a história continuava, e que a história, na realidade, era uma história, era a história de Boa Ventura, desse antropólogo, que é uma figura ambígua e, enfim, a partir desse contato, desse exílio, os desdobramentos se dão, e aí a história acontece, mas eu não posso revelar. Sim, senhor, mas... Senhor Paulo. Primeiro, queria agradecer pelo convite, muito honrado de estar aqui com dois grandes amigos, nessa cidade que eu tanto amo, nesse projeto tão incrível, e também com vários amigos aqui hoje, muito honrado mesmo, com a presença aí, enfim, são vários, né? João, Jax, que eu já desconhecia, mas não... Tadeu, grande Fabrício Carpinejar, também, Doni, que eu já falei, e outros que eu conheço de vista pela internet, e de falar... Também, querida amiga, e também amigão lá, enfim... Tá uma coisa bem familiar, isso me deixa... Era tudo tão bom, né, lá quem chegou, meu Deus do céu. O Herculano agora, então... O Herculano de Eduardo, meu Deus do céu. Senta do lado de casa, gente. Estou realmente me sentindo em casa, com os amigos tão próximos, assim, realmente... O Zé é muito grande, vai atrapalhar os outros ainda. Pessoas que eu conheço da internet, e estou vendo pela primeira vez hoje aqui, está sendo já imediatamente bem... Uma felicidade. Eu escrevi um livro que, acho que a primeira coisa que me moveu foi a necessidade que eu já sinto, desde a virada do século, assim, quando eu comecei a admitir que eu queria publicar as coisas que eu escrevia, de trazer para o centro de uma narrativa longa de ficção uma família de classe média, negra, que fosse efetivamente protagonista, uma família que tivesse uma certa autonomia financeira, tivesse uma boa condição, que arrancasse, ou rompesse, digamos assim, um movimento de inércia na nossa literatura brasileira, o que é mais complicado, porque quando você olha para as novelas da Globo, está tudo certo até. Quer dizer, não está certo, está bem errado. Mas você vê que na literatura brasileira, principalmente pela atenção, assim, de divulgação e atenção das grandes casas, você não vê protagonistas negros ocupando uma situação que não seja de marginalidade. Ah, mas ele é protagonista. Não, mas ele é bandido. Ah, ele é protagonista. Ah, mas ele é tipo o gerente lá do cara que efetivamente decide os rumos da história e da narrativa e do cenário. Então, é uma coisa que sempre me inquietou. Então, esse é um projeto que, basicamente, é isso. Eu assinei o contrato desse romance em 2012. Eu propus em 2012 e assinei em 2013. Foi isso. Muito antes dessa onda que hoje ocupa o mainstream da literatura, do mercado editorial no Ocidente. Você nunca viu tantas estrelas negras ocupando o primeiro andar da literatura mundial no Ocidente hoje. Então, quem é mais atento sabe do que eu estou falando. Você nunca teve uma shimamanda com essa força que ela tem. As pessoas são absolutamente apaixonadas por ela. Então, é uma coisa... Claro, tem toda essa coisa do Donald Trump, da reação, etc. Mas eu acho que esse é um momento bastante interessante. E esse livro não é uma casualidade. Ele não é uma coisa do momento. Tanto que eu acho que a casa editorial da qual eu faço parte e que me dá todo o apoio, em algum momento eu senti uma certa expectativa um pouco mais acentuada em relação a quando ficaria efetivamente pronto esse romance para lançar, já que ele estava contratado há tanto tempo. e em algum momento, observando sempre que Marcelo Ferroni sempre me deu todo o apoio e toda a tranquilidade, eu disse que o racismo no Brasil era uma coisa que não ia desaparecer e que o romance ia chegar no tempo dele. Então, basicamente, são dois irmãos, como acontece muito no Brasil, onde somos todos misturados, todos mestiços, mesmo lá no Sul. Os meus amigos de famílias germânicas super brancos, quando você conversa com vários deles, você diz, não, mas eu tinha uma bisavó indígena, eu tinha um avô negro, eu tinha, sabe? Então, eu não consigo realmente trabalhar com o fato de que nós não somos, digamos assim, brancos, como alguns se pretendem. E é basicamente isso, são dois irmãos, um retinto e o outro mais claro. E eu parto de uma realidade que eu domino bastante, que é a realidade da minha família, e que meu irmão é bem retinto e eu saí mais desbotado, assim, porque a mãe é mais espanhola, digamos, né? Então é isso, gente. O romance, ele tem uma... tem um protagonista, sem spoiler, só pra fechar, ele é, mais do que a questão do racismo, é um protagonista que, por uma circunstância específica, ele é obrigado a voltar pro seu passado e enfrentar uma situação da qual ele fugiu. Ele se torna um grande militante contra as desgraças provocadas por essa doença coletiva chamada racismo, mas ele percebe em algum momento que, na verdade, ele fugiu do seu bairro, né? Ele fugiu de um cotidiano, que foi fundamental na formação da sua identidade. Então ele se torna, o gay, muito uma espécie de paladino, mas, na verdade, daquela rotina, daquela origem e da tristeza daquela situação, ele fugiu. Então seria basicamente isso. Legal. É o seguinte, eu queria aproveitar que vocês dois estão juntos, e, de certa forma, é raro, né? Parece que vocês ficaram só, encontraram duas vezes só em mesas e tudo, e tentar fazer desse papo um diálogo entre vocês e as experiências que vocês têm. Essa aqui é a minha proposta que eu faço pra vocês. E, pra começar, vocês buscaram temas emergentes, emergentes, temas, os assuntos que estão na pauta do dia, de uma certa forma, mesmo que você diga que tenha começado antes de 2012. Eu queria falar um pouco sobre isso. Qual que é a gênese da ideia do romance? Na opinião de vocês, se existe essa busca da gênese na medida em que os livros vão passando, né? Vocês já escreveram diversos livros. Ou se é um banco de memória que está ali guardado, ou tem uma série de livros pra fazer e vão cumprindo. Eu acho que tem uma questão bastante importante, assim, desse encontro, Afonso, que eu acho que é importante colocar. Porque eu era leitor do Joca antes de conhecê-lo, assim como eu era do Fabrício Carpinejar, antes de conhecê-lo. E eu acho que, de certa forma, o meu primeiro livro de prosa, ou ainda Orangotangos, ele tem um aspecto de diálogo com Não Há Nada Lá, do Joca Terron. E, olhando em perspectiva, já que eu sou um leitor atento do que o Joca produz, assim como eu sou do Fabrício, Eu vejo, em relação à nossa produção de prosa, um diálogo bastante estreito, assim. Evidentemente, como ex-escritor, eu não visualizo isso, porque eu não escrevo, entendeu? Sobre o impacto da produção do Joca. Mas como leitor, do que eu produzi e do que ele produz, eu vejo um diálogo bastante interessante. E, então, eu acho que esse momento é um momento bastante peculiar, assim, na minha trajetória, né? Poder discutir, enfim. Eu acho que o... A sua pergunta era o quê mesmo? Sobre a gênese da ideia. Como é que surge a ideia de fazer? Na sua criação, como é que surge a ideia de buscar um romance? Afonso, eu sou muito encanado com a questão da identidade, sabe? Da auto-identidade, da identificação social, como as pessoas leem as outras, como as pessoas chegam às outras. E acho que esse é o eixo da minha história como escritor. Isso foi, assim, essa questão de como você localiza a identidade das suas personagens principais, isso sempre esteve no foco do meu trabalho. Isso foi ainda no Orangotangos, no Voláteis, o protagonista é um índio, é um mestiço argentino, e tem um coadjuvante, que é um mestiço, que é praticamente muito próximo do protagonista desse livro. Depois tem Whittaker Road, que é uma ori, mesmo que se passe na Austrália. O habitante irreal, eu não preciso nem falar. Você pega uma protagonista guarani de 15 anos e traz ela, de fato, para o centro da narrativa. Mesmo quando ela desaparece no meio do livro, ela continua sendo o fio condutor da narrativa. E isso tudo dialoga com o incômodo que eu sempre tive. E o Joca sabe muito bem disso, porque eu fiquei, desde os meus 15 anos, que eu fico o tempo todo me afirmando como negro. O tempo todo. Eu sou negro e eu sou identificado com essa questão, certo? E me incomoda profundamente essa, sabe, esse desleixo que, inevitavelmente, quem tem pele clara tem em relação a quem tem pele escura. E eu sempre senti isso em relação a todos os meus amigos. Tanto que no romance aparece um momento que eu falo, uma coisa que eu sempre falo, isso eu sempre digo, porque como eu venho de um bairro pobre e negro, embora tendo essa pele assim, eu nasci de frente para a favela mais violenta do meu bairro, que é um bairro violento. Que depois, com 5, 6 anos, meus pais conseguiram sair desse lugar. Porque meu pai comprou muito jovem esse terreno, que era o que ele podia comprar, em frente a essa favela, perigosíssima, e então eu tenho essa marca em mim. Isso está um pouco nesse livro. Eu não consigo olhar para todos os meus amigos. Todos os meus amigos. De pele clara, que tiveram instrução, e falam outras línguas, e tem pai de classe média que deu estudo, e teve uma biblioteca bacana, e viajou. Eu não consigo olhar para ele sem olhar assim, sabe, pensando, puta, que baita mauricinho. Até hoje eu sou assim. Porque eu não venho desse meio. E essa coisa que eu sempre disse assim, cara, eu sou negro. Muitos não entendiam, não me levavam a sério, e hoje entendem. Finalmente entendem. Pô, Scott, tu não é branco mesmo. Porque é uma questão que sempre me incomodou. Então, acho que está um pouco nessa gênese, assim, sabe. Esse incômodo, mas lembrando sempre que a família do romance não é minha família, isso não é autoficção. Então, tem esse incômodo, que eu acho que não vai desaparecer jamais. Joca? Eu não... Eu penso muito como leitor, né. Eu não me dou, assim, não me sinto confortável, assim, em vestir muito a camisa do escritor quando eu vou falar de texto, e principalmente de texto alheio, que é o caso do Scott. O Scott, para mim, inicialmente, quando me atraiu a ideia de ler os livros dele, pesou muito o fato dele ser um escritor múltiplo, que escreve poesia, que escrevia conto, no início, depois passou a ser um romancista, mas nunca abandonou a poesia, teve experiências com a dramaturgia, teve adaptações de textos dele para o cinema, nas quais ele atuou ativamente e tal. Ele não escreve, por exemplo, uma coisa que eu escrevo, que gosto de escrever, que é ensaio ou crítica, ou pelo menos nunca dedicou muito tempo a isso. isso tem muito a ver com o tipo de escritor que eu sempre gostei de ler, de acompanhar, que são os escritores impuros, que tem o seu trabalho marcado por uma espécie de impureza e, mais além, uma espécie de não preocupação com a questão do gênero, não o gênero identitário, mas o gênero literário, propriamente. E isso, de alguma maneira, se refletiu muito no jeito com que eu trabalho os textos. eu não começo um texto pensando ah, vou escrever um romance sobre a questão da identidade. Como o Scott define bem o próprio trabalho dele, ele tem um, quando ele fala do próprio trabalho, ele fala do aspecto teórico que está por trás daquilo que o trabalho literário dele expressa. No entanto, o que me toca do trabalho dele é justamente esse não protagonismo de um tema. Seria muito chato ler alguém que, ah, meu Deus, o cara escreve sobre o problema X ou a defesa das mariposas azuis da região. Não me interessa isso. O que me interessa no texto de Scott é a escrita propriamente dele. e na escrita dele e a partir dessa escrita do jeito que ele escreve que é um jeito muito particular e que eu sempre relaciono a figura dele, a maneira dele existir no mundo. Assim, por exemplo, a figura pública do Scott nas redes sociais, o jeito com que ele se corresponde com as pessoas é marcado por um grau de formalidade que sempre me intriga muito. Eu falo, porra, por que que o Scott Scott é professor, advogado e tal e ele escreve assim, pois não, meu cara parece estar escrevendo uma carta para o meu avô ou é o meu avô escrevendo uma carta. No entanto, se você se aproximar dos textos literários dele, é exatamente o oposto disso. Mais do que isso, é o extremo oposto disso. É marcado por uma liberdade expressiva, por, assim, o descumprimento das regras mais básicas da gramática ou da pontuação ou o que seja. Ele experimenta o tempo todo e é isso que atribui um ritmo, uma pulsação da prosa que também está na poesia dele, assim, o aspecto visual, imagético da poesia dele e que não são nada demarcados ou delimitados como é a presença pública dele nas suas mensagens, e que tem a ver, eu acredito, com o que ele é. Assim, ele é disléxico, é gago, sabe, ele é uma série de coisas, ele é o amarelo do título do livro, ele é uma série de coisas, ele é um cara que tem uma carreira acadêmica que abandonou para escrever literatura, falando, porra, Scott, você é sócio de um dos melhores escritórios de advocacia de Porto Alegre, tem certeza que você vai desfazer a sua sociedade para se dedicar à literatura, vou. E é admirável isso, acho que toda geração precisa ter alguém que faça uma loucura do tipo, sabe, falar, vou ser escritor 24 horas, né, então, é isso. Agora, por outro lado, como os livros nascem? Os livros nascem desse tipo de envolvimento, né, assim, pô, sei lá, às vezes eu dou aula de oficina de criação literária e tal, e a, quando, pode ser que seja alguém mais jovem ou pode ser gente mais madura também, que tem a expectativa de que, ah, meu Deus, eu sou alfabetizado, eu sou um bom leitor, eu vou escrever literatura, mas não se trata disso. Escrever exige aquela, tipo, um mergulho, talvez um mergulho nos seus próprios defeitos, né, e não naquilo que você entende como sendo a sua qualidade, né, ah, eu sei escrever, sei ler, sou um bom leitor, tenho uma boa formação, portanto, sim, portanto, você vai escrever ótimos livros, bons livros, até, e tal, mas, para atingir um determinado outro estágio, não estou dizendo, veja bem que eu tenha atingido esse estágio, ou mesmo que o Scott, o que eu defendo aqui é um mergulho progressivo nessa possibilidade de escrever o livro. Então, aquilo que você escreve, quando eu digo você é você, aí, né, todos os escritores da plateia, todos os escritores do palco, é, 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 é esse mergulho, essa busca incessante nas suas próprias obsessões, nos seus próprios erros, que, quiçá, talvez, espelhançosamente, se você for abençoado, você vai transformar num acerto possível, né, lá no final, é isso basicamente. Agora, o livro, como os livros nascem, os livros, tem uma metáfora espetacular do César Nair, escritor argentino, que diz assim, bem, o que é escrever um romance? Escrever um romance é você enfiar um parafuso no chão, um prego no chão, tá certo? e botar um peso de um quilo em cima dele e ele vai abaixar noventa centímetros. Agora, para baixar mais um milímetro, você vai ter que botar uma tonelada em cima. E para ele baixar outro milímetro, você vai ter que botar cem toneladas. E assim por diante. Isso é escrever um romance. É todo dia. É isso. Bota o peso, bota o peso cada vez maior. Peso, 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 peso. Eu também gosto de dizer que é uma brincadeira de você, de malabarista, de malabar, de você ficar equilibrando duas bolinhas. Você precisa fazer com que essas bolas não caiam, de alguma maneira. Isso tem a ver com uma série de coisas, com crença naquilo que você escreve, com crença naquilo que você quer contar e principalmente crença na possibilidade que você talvez tenha de fazer, de realizar aquilo. esse jogar as bolinhas uma hora cai, pode ser, invariavelmente cai no meio do processo e pronto, babau, acabou a brincadeira e tchau. Mas é isso. Agora, o que é, como é, se vai ser, não sei, para cada livro que eu publiquei dez ficaram no meio do caminho, então eu não sei dizer como é, o que é, eu só sei que você tem que bater esse prego até ele ficar inteiramente enterrado. Beleza. Gostei da sua fala sobre aulas e cursos e escritas. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Afinal de contas, vocês têm dado muita oficina e como é que é a relação principalmente com esse jovem escritor que às vezes você percebe naturalmente que a pessoa não pode passar da limitação dele, às vezes você percebe que a pessoa tem capacidade de avançar, mas não avança, enfim, como é que é essa, como é que são as oficinas para vocês? O que representa? Bom, essa é uma noite mágica mesmo, porque eu acho que eu jamais daria oficina se não fosse o carisma, a magia, a força do Carpinejar que me convidou para dar aula no curso que ele inventou, um curso de graduação de escrita criativa e agente literário e agente literário lá na Unicinos, curso que na época foi um marco para todos nós gaúchos e o Fabro ficou o seguinte, não, tu tem mestrado em direito, tu dá aula há um tempão, porque eu ficava dizendo, não Fabrício, eu não tenho erudição para dar aula de nada que envolva literatura, né? E o Fabrício foi lá, insistiu e eu acabei dando um curso lá e foi o meu começo, por causa daquele começo que, e essa coisa que o Joca fala que eu nem me dou conta, né? Essa coisa que os amigos percebem você melhor que você mesmo, assim, dessa formalidade, mas eu me lembro que lá no começo quando eu trocava mensagens com o Fabrício e na época eu não tinha a intimidade com o Fabrício que eu tive logo de cara com o Joca, assim, que a gente ficou muito, eu fui ter depois mas eu falava com o Fabrício mais por troca de mensagens, eu acho, durante um período curto, o Fabrício me disse assim, para de ser formal nas tuas mensagens, e eu falei, tá Fabrício, eu não consigo, enfim, mas depois acho que eu melhorei um pouco, mas eu nem me dou conta disso, essa questão, eu acho que o Joca pode falar melhor pra mim, mas, e eu até fico meio constrangido, assim, porque eu, se eu for me comparar com o Joca, assim, ele tem uma erudição e um conhecimento literário muito superior ao meu, muito superior, né, então, essa questão das minhas oficinas, eu acho que eu vou um pouco nessa linha, sabe, Joca, eu vou na direção da loucura, da desconstrução, assim, sabe, porque eu acho que é o que, no final das contas, é o que eu posso dar pras pessoas, é a minha loucura, sabe, de não ter medo de fazer certas coisas e ter convicção de que aquilo é o que eu quero fazer, uma brincadeira que o Joca faz comigo de vez em quando, ele diz, eu não sei como é que um poeta que faz coisas que ninguém consegue entender, consegue ter editoras interessadas em te publicar, me conta o teu segredo, né, ele sempre larga essa, porque realmente eu tenho esse hermetismo e é bem nessa linha que o Joca fala, que é precioso isso, quer dizer, aquele é o teu defeito, aquela é a tua estranheza, cara, fica com ela, sabe, porque aquilo ali pode ser a tua singularidade e a tua força, né, e essa coisa que tem em torno dessa ideia de monstro comigo e que eu deixo muito claro nas coisas que eu produzo é porque desde cedo eu percebi que eu tinha uma sensibilidade que as pessoas, que os meus amigos, as pessoas do meu bairro, que é um bairro mais duro, né, de trabalhadores, enfim, sem muita cultura, que eu tinha uma diferença, assim, e eu sempre me senti meio um monstro, entendeu, com essa coisa da minha sensibilidade em relação às outras pessoas e tem uma agressividade, né, nessa não aceitação que eu suponho que há em todas as outras situações, sabe, de pessoas, sei lá, todas as diferenças que há no mundo, então, diferente talvez do Joca sou louco para fazer uma oficina com ele, com os meus amigos de modo geral, eu insisto muito nisso, sabe, acredita no teu defeito e acredita na tua loucura, mas claro, né, você tem que ler os outros, né, você tem que ser um grande leitor, e eu acho que muito dessa força que Porto Alegre ainda tem, que o Sul ainda tem, é porque lá as oficinas tem muito isso marcado, assim, você precisa aprender a ler melhor para ser um escritor, então eu fico girando basicamente em torno disso, porque as pessoas, eu acho que a melhor escritora que passou pelas minhas mãos, mais criativa e incrível, foi justamente lá no curso do Fabrício, tu vê como as coisas são, era uma publicitária que era talentosíssima, tinha uma narrativa preciosa, mas ela só conseguia ter protagonistas, a narrativa na primeira pessoa, mulher branca, de classe média alta, que era o que ela era, ela não conseguia extrapolar isso, e aquilo eu nunca mais esqueci, como é que ela que é uma pessoa tão talentosa, ela não conseguia ter um centímetro de loucura, ou sabe, ou de audácia de tentar, né, é isso. Bem, eu não dou tantas aulas assim, mas eu tenho dado nos últimos tempos, assim, não sei, talvez coincidentemente com a crise financeira, né, eu comecei a dar aulas, eu não me sinto muito à vontade, é uma coisa que eu faço muito, reluto muito em fazer, eu tenho dado mais frequentemente aulas, existe lá em São Paulo uma pós-graduação em formação de escritores, no Instituto Vera Cruz, é na cidade, é o curso mais antigo desse tipo, os alunos não são necessariamente jovens, na realidade foram poucos alunos jovens, e o que eu faço lá é uma oficina avançada, então, eles seguem o método da Colúmbia, da Universidade de Colúmbia, que é o curso de escrita criativa mais antigo do mundo, porque os coordenadores, Roberto Tadei e a Márcia, vieram de lá, fizeram pós lá, e na realidade é um debate, é uma conversa, os alunos levam seus textos e a gente discute os textos, quando o propositor leva, ele não tem o direito de falar, ele só pode ouvir, e é isso, e aí sim eu me sinto à vontade, quando eu pego um texto, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ser editor independente, na ciência do acidente, quando eu pego um texto, eu gosto e me esforço para que vale a pena, que eu possa contribuir para aquele texto, para que ele melhore e tal, mas em geral o perfil das pessoas é muito parecido, primeiro porque é um curso muito caro, de pós-graduação, em geral são profissionais da área de comunicação, ou são psicanalistas, ou psicólogos, ou sabe, os mais malucos e estranhos são os que estão ali porque não, porque tem um objetivo específico, uma delegada da Polícia Federal que queria aprender a escrever bem, outro que trabalhava no Instituto de Identificação Félix Pacheco e que queria, falei, bicho, escreve sobre o, não, o Ricardo Daunt, onde emitem os documentos de identidade, escreve sobre esse lugar, você trabalha há 30 anos no lugar, imagina, é um romance, o lugar é um romance, um romance polifônico, ou seja, mas é isso, eles estão ali investigando o que talvez eles queiram fazer, sei lá, eu conheço casos a casos, outros casos, o Tadeu Samento que está ali, é um cara que começou a escrever que nem um louco sozinho, trancado lá na, para nada e para ninguém, que basicamente é isso a literatura, você escrever sem ter um destinatário, como se fosse remeter uma carta para um endereço sem número, tá certo? Sem CEP, sem código de endereçamento postal, é isso, a literatura é propriamente isso, ou o ato da escrita, e em geral lá está todo mundo imbuído de um desejo, uma, eu dei uma oficina de romance durante um tempo que inclusive teria uma continuidade e eu vacilei, hesitei em continuar, porque no curso havia oito mulheres que escreviam sobre os abusos sexuais que haviam sofrido, falei, gente, eu não sou psicanalista, eu acredito que a literatura tenha um caráter terapêutico e tudo, mas, o que que um professor, um coordenador de uma oficina literária pode, em que nível ele pode contribuir nesse sentido, né, para uma situação parecida? Você está rindo aí, Paulo, o que que você está aí, né, Scott? Eu estou rindo porque isso que o Joca está falando é muito verdade, assim, é isso que o Joca fala mesmo, chega o momento que a oficina vira esse espaço, né? você pode fazer uma coisa muito criativa muito divertida e pode ser muito divertida e pode ser inclusive, você pode, sei lá, fiz uma que era breve onde vamos escrever sobre nossa vida cotidiana, era baseada na escrita de diários, durante cinco dias vamos escrever diários todos aqui, gente, virou um chororô, todo mundo se abraçando, virou uma loucura, e principalmente porque de alguma maneira refletia tudo que a gente tem vivido, todas essas crises públicas, né? Porque a gente já não tem mais direito somente à crise íntima, né? Agora nós temos a crise pública também, e aí todo mundo é obrigado a sofrer com isso, né? Alguém, não é? Saiu uma pesquisa agora recente sobre a possibilidade do Brasil adoecer, né? Então estamos doentes de Brasil, e aí essa escrita desse diário que tentava explorar o infraordinário, que é uma ideia do Jorge Perrec, que o Jacques Fuchs gosta e conhece tão bem, né? A partir do ensaio dele, onde ele se pergunta pombas, porque só as grandes catástrofes merecem as manchetes dos jornais, o mundo, a vida não é movida somente pela grande catástrofe, né? O infraordinário é que retrata verdadeiramente o que é a vida, que é acordar todo dia do mesmo jeito, olhar pra parede, abrir pro... amarrar o cadarço, né? Essas repetições cotidianas, por que a gente não explora isso literariamente? E a ideia era essa. No entanto, o que aflorou foi uma série de coisas, sabe? Desde o cara que tinha levado um pé na bunda, outro, sabe? A menina que tinha brigado com o pai porque tinha saído do armário e foi uma loucura. Então, o texto, a necessidade de se exprimir, acho que literariamente, às vezes surge dessa necessidade, mas nem sempre. No meu caso, não foi assim, eu acredito que não tenha sido. No meu caso, foi mais um espelho daquilo que eu lia, sabe? Então, eu falei, pô, se o Júlio Verne pode, por que eu não posso contar a minha aventura que aconteceu lá no quintal? Foi um espelho, uma tentativa, foi um ato natural que não era, talvez, não necessariamente ligado ao trauma ou o que seja, né? Tem esse poeta Valério Magrelli, genial, que esteve em São Paulo agora, eu tive a alegria de conversar com ele, ele tem um poema que fala em trauma é igual a trama, né? O trauma pode ser uma trama, uma trama que propicia o desnovelar, a narração, a pulsão narrativa e tal, mas para quem está adiante disso, ou seja, quem coordena uma oficina é difícil lidar com isso, ainda mais, né, sei lá. É que eu acho que você não escapa desse dilema e aí, dependendo da sua programação, você pode tentar atenuar um pouco essa pulsão, essa necessidade que as pessoas têm de troca, porque as pessoas querem ser lidas, não é? No começo das minhas oficinas eu vinha com muita teoria, assim, não teoria, mas enfim, técnicas, etc, depois eu vi que as pessoas queriam ser lidas e queriam trocar e eu fui percebendo, não é? o que no fim das contas elas buscam ali é um leitor e você como esse leitor que elas, né, em relação a quem elas têm uma grande expectativa, né, você tem esse dever de informar que a leitura é um processo, né, talvez seja o grande segredo de tudo, você precisa ser um leitor muito atento, enfim, um leitor criativo, não é? Não é escrita criativa, é leitura criativa, então, já há muito tempo pra cá e agora, Joca, depois que eu voltei a lecionar na universidade, eu percebi que eu tinha que, que o processo me conduzia a me tornar ainda mais uma pessoa peito aberto, sabe, em relação aos meus alunos, e esse é um processo bastante árduo, na verdade, porque ele é muito desgastante, não é? Você se doa ali naquele processo e na universidade, eu me comparando, assim, agora, esses três anos de Santa Catarina com o meu tempo em Porto Alegre, na PUC, ainda mais eu jovem, advogado, né, terno, enfim, são dois paulos escorts diferentes, assim. É, falar do interior de Santa Catarina numa cidade pequena, né, diferente de Florianópolis, né? É, diferente, mas eu percebia que o mais importante era o afeto, assim, eu já entendia isso, sabe, mas agora eu, como agente participando do processo, eu realmente me abria para os meus alunos de uma forma que eu não tinha feito na PUC antes, e eu acho que isso, a gente só aprende no processo, e quem me conhece sabe que em relação aos autores novos, eu nunca me coloquei acima de nenhum autor novo, eu nunca me coloquei acima de nenhum escritor jovem que me procura, uma poeta, sabe, que tem muito poeta com menos de, em torno de 20 anos que me mandam as coisas, eu nunca me coloco acima, porque é uma troca, sabe, de duas pessoas que estão buscando, sabe, chegar no seu processo e você aprende muito com tudo isso, então, nas oficinas, só para fechar, eu tenho dado mais corda, sabe, para essa coisa da terapia coletiva, porque, no final das contas, é um pouco isso que vai ficar, né, porque a gente não tem muito para ensinar, assim, nesse pouco convívio das oficinas. Não, mas tem, assim, tem medidas, mecanismos lúdicos que você pode criar, né, porque às vezes a gente, as pessoas não sabem, né, como, como coordenar, como iniciar, ou como misturar as coisas, tratam o material literário de um jeito muito, é, com uma higiene, né, assim, como se fosse uma coisa pura que você não pode conspurcar, sabe, e não é bem assim, né, quem participou de um processo de edição de um texto ou de um livro, sabe, que é uma, que numa grande medida é um negócio sujo, né, corta, recorta, tira daqui, joga fora, enche a cesta do lixo, sabe, é muito mais, é a oficina propriamente do texto, as pessoas não atentam para o nome que dá, né, é oficina. Tem um outro negócio também que eu acho curioso, assim, que é, a gente vê muito a repetição de ideias bastante antiquadas, eu acho, assim, quando, sei lá, um escritor já estabelecido, porque todo escritor em um dado momento ou outro, ele pode partir do trauma, ou não, mas que ele vai ficar ressentido, ele vai, porque todo escritor é um ressentido em alguma medida, porque você acha, né, que você vai conseguir fazer isso ou aquilo e no fundo você só consegue churiço, e sempre você vai achar aquele churiço por mais saboroso que seja, insuficiente. Então, tem muita gente que reclama, assim, ah, não, tem escritores demais, ou tem leitores de menos, mas e daí se os escritores também são leitores? É uma medida que eu acho um pouco desajustada, sabe, e não é muito coerente e condizente ao que é propriamente a literatura, porque a gente parte muito de princípios românticos, né, ah, o escritor, o criador, recebe um raio enviado lá por Apolo, escreve uma merda qualquer, não é assim, sabe, a escrita ela é uma troca, né, o trabalho de quem escreve corresponde a 50% só do trabalho, os outros 50% pra serem cumpridos tem que existir um leitor, é o leitor que vai cumprir, e há leitores de todo tipo, dos preguiçosos aos animados que não hesitam lá em, né, mergulhar naquilo e se misturar com aquilo e tal, ou seja, a gente parte muito do mito romântico do escritor, ah, o escritor, o solitário, enquanto que o trabalho hoje é muito mais solidário, no nosso caso específico de que a gente escreve numa língua, a língua Brasilis, que não é admitida nem mesmo em Portugal onde se fala a língua europeia, eles odeiam ler autor brasileiro porque eles não entendem, a gente acha que a gente escreve errado, né, não, a gente está inventando uma língua, nós estamos, a nossa incumbência aqui é inventar uma língua, inclusive a gente tem barreiras internas, assim, dentro das próprias editoras, né, o cara chega com um Scott, é raro um escritor como Scott conseguir impor e estabelecer a sua escrita impura que é marcada pelo erro, pelo, por um jeito, um estilo muito particular que é marcado pela pulsão, a dicção pessoal dele que é esquisita, não é bem escrita, não é bem escrito, tá certo? pra você conseguir quebrar a barreira das editoras, as editoras tem preparadores de texto, o que é um preparador de texto, se não um sensor, um sensor que está tentando estabelecer, fazer com que nós preservemos as normas, a norma culta da língua, que é uma norma que não é a nossa, que não é a deste país, é uma outra norma que atende, sei lá, um acordo ortográfico com o qual não concordo em hipótese alguma, ou que atende uma língua que já não é a nossa, a nossa língua é outra, é uma língua mestiça como que é o Scott pros seus personagens, daí que, nesse caso específico, quando você vai publicar numa grande editora, eu me lembro, sei lá, um exemplo bem, bem assim, Daniel Galera quando foi publicar na Companhia das Letras e queria usar tu, o tu errado dos gaúchos, e ele teve que sucumbir ali, atender no primeiro livro, o livro não foi, foi você, tá certo? Ou foi tu com a concordância correta. Sério? É. No entanto, com o passar dos anos e com a boa recepção que ele teve do trabalho dele, ele pôde escrever do jeito que ele acha que os personagens dele devem falar. E isso aí, vocês me desculpem, é uma coisa que a gente teve no modernismo brasileiro uma grande força para impor ou para determinar que nós falamos um português muito particular no Brasil e que essa é a nossa língua e depois essa língua foi sofrendo uma higienização. Quando a gente começa a publicar nos anos 90, essa higienização ela estava em movimento. Eu reclamo muito disso, assim, porque boa parte daquilo que se produz hoje é higienizado nesse sentido. É limpo dessas impurezas que têm a ver com o jeito que a gente fala com a nossa oralidade. E a gente ouve falar tanto da importância da oralidade na cultura brasileira, não é? E no entanto, não vê essa oralidade expressa ou reproduzida em forma literária. não é frequente se ver isso. Daí a importância de obras mais... que questionam a identidade inclusive na língua. Eu tenho o marrom e amarelo. Eu tive dois conselhos que na minha caminhada foram muito importantes. Um foi uma vez com ainda Orangotangos que pela Livros do Mal dos Meninos dos Daniais aconteceu uma situação que eu fiquei muito chateado, enfim. E eu encontrei com o Marçal Aquino que foi fazer não sei o que em Porto Alegre, sinceramente. Eu sei que ele me ligou e disse que queria comer um churrasco e eu levei na churrascaria mais cara de Porto Alegre. A picanha estava dura. Não foi assim... Eu não fiquei muito feliz com o desempenho da picanha naquele lugar caro. Eu levei o Marçal. Mas conversando, ele... que não venha o caso aqui, ele me disse Scott, segue o teu caminho, escreve, sabe? Faz o que tu tem que fazer, cara. Esse é o conselho que me deram lá atrás e é o conselho que eu quero te dar. Pega o teu caminho, tu tem uma convicção do que tu fazer, sabe? Faz o que tu tem que fazer. E a outra foi o Marechal, o Álvaro, né? Costa e Silva, do Rio, que numa vez no aniversário do Chico Sá, que ele fez na rua, eu moro, o meu apartamento no Rio é no Maitá ali, era uma rua perto de casa e eu tava com uma dor de garganta, eu não ia e pensei, não, eu vou lá dar um abraço no Chico e vou ficar. Aí cheguei lá, tava o Marechal, o Chico Sá tava dando atenção pros amigos globais dele lá, né? Divertido, encantador, como sempre. E ficamos eu e o Marechal tomando nossa cerveja e ele me disse, Scott, posso te dizer uma coisa? Assume a impureza que tu tem na tua poesia, na tua prosa, sabe? Não que a tua prosa não tenha essa impureza, essa sujeira, mas assume de vez isso, sabe? E foram conselhos assim que como jurado de grandes prêmios, que nós dois, nós três já fomos aqui e somos eventualmente, o que mais me encanta são os textos mais incomuns, que fogem um pouco dessa escrita sofisticada, de escrever correto, porque é o que fica, é aquela singularidade, é aquilo que só aquele escritor pode te dar. E eu acho que alguns editores e algumas pessoas que ficam resenhando e acadêmicos, às vezes elas perdem, sabe, essa capacidade de percepção, de perceber num autor desconhecido, cuja obra você não está habituado, essa possibilidade de leitura e de detecção dessa singularidade, porque às vezes nós recusamos alguns trabalhos que na verdade eles precisam sim de um olhar mais atento, sabe, para entrar naquela loucura. E como jurado de prêmio, eu sempre pego os meus textos assim, mais maluquinhos e boto embaixo do braço e fico defendendo eles, porque na verdade eu não estou defendendo aquele livro, sabe, eu estou defendendo um processo meu que é justamente de não me cristalizar como leitor, sabe, de não eleger os meus cânones e me cristalizar como leitor. Então, são processos, repito, que na verdade eles são muito mais importantes se você se considerar um leitor em processo, em mudança, em mutação, do que propriamente um escritor. Vamos abrir para a pergunta, gente? Tem alguma? Fabrício, você foi citado tantas vezes que vai começar. dá-lhe a defesa para o Fabrício, por favor. E oé? Fala qualquer coisa. A gente quer ouvir sua voz, assim. Boa noite. Meu nome é Modesto, eu sou professor de física, mas é uma pergunta eu não sei para qual dos dois, ou para os dois. Durante o viés, a caminhada de vocês como escritor, o acaso foi como a bola que atravessou a vida de vocês ou não? Bem, eu não acredito muito em coincidência, mas acredito no acaso. É... no meu caso, assim, acho que eu sempre fui o idiota da minha família, entendeu? Assim, eu sou o filho mais velho, se meu pai precisava de alguém para comprar um maço de cigarros ou ir no banco trocar um, descontar um cheque, ele dava para o meu irmão mais novo, não dava para mim. que provavelmente eu me distrairia no meio do caminho, ia ser assaltado ou ia dar um cheque para alguém. Então, além disso, eu era míope, bem cedo fui míope e muito introspectivo na infância. Ou seja, que no meu caso foi marcado por uma inevitabilidade, assim, eu comecei a ler cedo e o que eu faço é continuar a ler. Continuo a não fazer coisas muito práticas ou quando faço, faço tudo errado. Assim que sempre aparece alguém para me ajudar nesse sentido. Eu não sei. Então, por outro lado, sei lá, também a gente faz muitas escolhas, né? o que eu não imaginava por algum motivo, assim, bem, eu estudei arquitetura e depois estudei desenho industrial porque eu imaginava que eu não ia escrever já que era uma coisa que eu fazia e na realidade eu não pretendia escrever. Eu publiquei meu primeiro livro com 30 anos e foi muito fruto de... de repente eu fui movido a publicar esse livro. E aí eu criei uma editora para publicar o livro e daí apareceram amigos que queriam publicar na minha editora. Ou seja, o nome da editora era Ciência do Acidente. Ou seja, eu era ciente da cagada que era publicar literatura num país com índices tão baixos. falar em índices baixos eu acho que nem chega a ser verdadeiro, né? Com índices tão pornográficos de leitura. Eu sabia, estava ciente da cagada que era. Então, não sei, acho que me entreguei ao acaso. Eu, na minha trajetória, deixa eu contar uma coisa. Eu fiquei doente quando eu estava fazendo o meu mestrado porque eu me recusei durante os dois anos de crédito a ler poesia e a escrever poesia. E no final, já, do segundo ano de créditos, eu vi que eu estava realmente doente. Doente mesmo. Doente. Estava ficando doente. E eu me dei conta que esse processo, ele vinha fundamentalmente dessa recusa porque eu me impus me tornar muito apto dentro da questão técnica do direito econômico. Enfim, que eu estava fazendo mestrado em direito e acabei mestrado em direito econômico. Então, esse processo, sabe, de entrega para a literatura, ele te bota num túnel que, às vezes, no meu caso, eu tenho a sensação de que não sou eu que estou conduzindo, sabe, todas as coisas que me aconteceram, enfim. Nessa linha que o Joca fala, eu queria ter um livro de poesia e um livro de prosa. Porque uma amiga minha me disse, deixa de ser otário, sabe, essa coisa que tu tem de ficar escrevendo os contos e poemas e guardando na gaveta, mostrando para alguns amigos só, sem ter a coragem de publicar, isso é coisa de otário, não faz isso, sabe, você tem que correr o risco, tem que publicar. E foi muito por ela ter me cobrado isso, me colocado contra a parede que eu publiquei, que eu decidi publicar. Muito influenciado por outras pessoas também, eu já disse publicamente, no caso da prosa, a importância que a postura do Joca, como editor, como escritor, como poeta, teve na minha decisão o Fato também, que é um querido amigo. Então, eu me joguei, assim, eu não queria ter outros livros, eu jamais imaginei que o meu livro de prosa ia repercutir como repercutiu e duas editoras importantes vieram me procurar e uma delas dizendo, não, a gente quer que você seja autor da casa e é onde eu estou até hoje, porque eu entrei na objetiva nesse jogo de uma editora compra a outra, eu não saí da objetiva, porque ela foi comprada pela Santilena e depois teve esse movimento da Randall House, da compreensão das letras e hoje eu estou, enfim, então, eu estou num processo assim, parece que vai me jogando para frente, isso nessa linha que o Joca fala. Na questão da construção, da narrativa, embora eu tenha minhas decisões do início, eu fico muito impactado como a pesquisa e algumas visitas muito casuais vão me jogando, sabe, a escolhas, sabe, a direções que eu não planejava, mas que foram fundamentais, pequenos acasos, vão me direcionando na narrativa, então, é uma espécie de religião, não tenho religião nenhuma, não acredito em igreja nenhuma, tenho a minha fé, mas eu não acredito em religião, então, esse processo, cada escrita de um novo livro, para mim, é uma, é fundar uma religião nova para mim mesmo, assim, sabe, porque é um processo de entrega, de busca, meio catártico, assim, e é sempre um processo novo, eu, nas oficinas, eu sempre enfatizo isso, sabe, você nunca tem uma regra, se você for honesto com você mesmo, cada livro é um início novo, é uma pessoa nova, você mudou, é um projeto novo, sabe, você não pode ficar se repetindo, tanto que eu faço um esforço tremendo de não me repetir, essa coisa de escritor fazendo segunda parte do romance que vendeu muito, sabe, ou ficar replicando, sabe, a mesma história, né, três, quatro, cinco vezes, desculpa, não, com todo respeito, assim, sabe, eu não tenho respeito por isso, sabe, porque, mas pra mim, assim, porque é o meu processo, eu não tô condenando pros outros, entende, se eu fizer isso, eu não vou me sentir muito bem, porque essa catarse de se entregar, de se atirar de cabeça sem ter a rede de proteção pra te segurar, faz um pouco desse processo e um pouco desse pacto, assim, de você, porque o acaso que pode te mudar o teu rumo, você tem que estar, de certa forma, sensível pra ele, também, né, e eu poderia lhe falar aqui dos acasos que determinaram a escrita dos meus romances, mas ia acabar ficando muito chato, eu só posso dizer que nesse grau ou nesse sentido, eu não, eu não desconsidero as possibilidades que aparecem quebrando o planejamento inicial, e até acho essa coisa do escritor que começa com tudo, primeiro ele planeja completamente todo o livro pra depois começar a escrever a história, eu tenho até uma certa inveja de quem consegue montar uma estrutura dessas, mas eu tenho a convicção de que isso não funcionaria pra mim. Gente, sua pedra rendeu, hein? Aliás, pedra é um assunto complicado em Minas Gerais, né? Obrigado pela pergunta. Eu já tenho, vou falar uma coisinha só porque parece que a gente tá concordando em tudo aqui, e eu quero deixar pelo menos transparecer que não é bem assim. E acho que uma coisa que faz a gente ser muito amigo é que eu e Joca a gente discorda muito. Não, tem a ver com a história do acaso também, mas assim, o Scott, você adora mencionar editoras, né? E você fala do mercado editorial, assim, quando é mencionar Alfa Guaro, meu editor, não sei o que, você fala isso com respeito, assim, que eu não chego a entender bem o porquê, o motivo desse respeito. Porque eu não sei se eu vou conseguir expressar o que eu tô pensando aqui, mas é assim, me parece muito fruto do acaso a gente insistir na publicação, na escrita de literatura e na publicação de livros há, sei lá, quase 20 anos, né? Eu vou fazer 20 anos ano que vem. Me parece fruto do acaso porque me parece que é uma coisa assim que nasce naturalmente no Brasil, porque a gente não tem um sistema, né? Não existe um sistema. Estamos falando de oficina, de criação, Scott tá falando de editoras, mas no entanto, tudo isso me parece fruto do acaso num país onde não existem políticas públicas e onde o ensino público propriamente é sucateado há décadas e vem entrando em estágios lastimáveis de aquele famoso ponto de não retorno, tá certo? Não retorno. Estamos chegando a um ponto de não retorno. Eu estive agora no México dando uma oficina de criação de crítica literária na UNAM e lá me encomendaram a revista da UNAM e me pediu, encomendou um texto sobre o desmantelamento da cultura no atual governo, promovido pelo atual governo. E aí eu comecei e falei, olha, eu comecei a escrever o texto e eu percebi que o texto não poderia ter outra forma que não a de uma lista porque são tantos eventos e tão absurdos que para que um leitor mexicano daquela revista que é uma excelente revista criada por Otávio Paz compreendesse o que acontece aqui, eles que vivem um contexto absolutamente distinto e aqui eu venho o exemplo que é o FONCA, que é o sistema de fomento à cultura existente no México há 36 anos, onde eles distribuem, elegem, escolhem centenas de ganhadores dessas bolsas em diferentes estágios da carreira, o iniciante, o que está meio caminho, o veterano que ganha uma bolsa até o fim da vida são mínimas, mas são razoáveis, que podem permitir o sustento de um artista não somente da literatura, mas de todos os campos da expressão cultural, artística. É dinheiro de subsídio, de renúncia fiscal como existe no Brasil, tal, mas existe há 36 anos. Eu conheço no Brasil algo parecido que houve em literatura, foi no Petrobras Cultural que durou seis anos, se tanto, interrompido. em termos proporcionais era minúsculo. Eu estou falando mal de Portugal aqui, com alguma razão, mas Portugal pelo menos não nos impõe a língua como uma commodity, como a Espanha faz com os países hispano-americanos através de institutos Cervantes, etc. Eles são donos da língua. Estamos concedendo a língua para que você a fale, mas ela é nossa. Então, se você quiser receber o subsídio, fale como deve ser falada, segundo o real dicionário da academia. Portugal é muito mais tímida nesse sentido, mas, por outro lado, mais tímidos e descivilizados somos nós, que não temos nenhum Instituto Machado de Assis, não temos, não entendemos a língua como um patrimônio imaterial, não entendemos a cultura ou a literatura, o que seja. aí, sim, a literatura produzida aqui é fruto do acaso, mas não é só a minha, é de qualquer um. Bom, essa questão de falar das editoras, e até eu escrevi um livro que chama O Ano que Vivi de Literatura, que é um livro de solidão, mas que ele tem o pano de fundo um pouco de criar, um pouco não, ele é uma espécie de sátira contra esse glamour literário que existe no Brasil, um país onde os leitores inexistem, onde a educação é sucateada, é tratada como algo menor por todos os governos da República, não vou, deixa o império lá para trás, vamos pegar da República para cá, com descaso, então essa compreensão de que não temos leitores, enfim, de que é tudo um risco e que é tudo uma coisa no ar, poxa, eu escrevi O Ano que Vivi de Literatura, eu nem sei como é que eu ganhei um prêmio com esse livro, porque eu estou tirando onda do jurado ao editor, ao festival literário, ao evento, ao patrocinador, com todo mundo, então não é exatamente essa questão, é porque eu percebo que nesse processo de você chegar e apresentar a publicação para leitores, mesmo que seja meia dúzia para os seus familiares, se você está num processo, que é quase um processo de loucura e tem pessoas que estão apostando em você, isso para mim é uma coisa importante e talvez a gente esteja falando a mesma coisa, porque apesar de tudo, de você ter uma espécie de circo que se desagregou agora com a crise econômica aqui no Brasil e ter jornais que falam de literatura e ter uma academia, você vive num processo extremamente precário, porque nós não temos leitores, isso não é uma reclamação, é uma constatação, então eu, essa questão, quando eu refiro as editoras e não são as grandes editoras só, são todas as editoras, porque a minha condução como escritor é muito clara, eu não tenho compromisso com nenhum editor, quer dizer, enquanto estiverem comprando os meus projetos, ok, se não comprar o meu projeto, tranquilo, eu vou em outra editora, pode ser pequena, se é pequena não me quiser, eu publico por minha conta, mas é justamente nessa linha que eu acho que nós concordamos, é um processo de tanto vamos fazer acontecer, então, eu acho que é isso, toca em políticas públicas, toca em falta de leitor, mas é um processo sempre vitorioso, entende? Porque um livro é sempre vitorioso, eu estava conversando com a Cidinha da Silva, com o livro dela Parem de Nos Matar, que é um projeto, enfim, ela é super envolvida com esse projeto lá do Ferrez, de periferia, que tu conversou com ele há poucas semanas, então, quer dizer, tem esse projeto do Ferrez, tem outro projeto ali, então, tem sempre pessoas tentando renovar e se afirmar e de leitura, eu estava numa residência agora na China, eu fiquei muito amigo de um grande proeta de inglês, ele é bem premiado, e ele estava me contando o quanto a guerra que se está perdendo para os celulares e as pessoas no metrô que antes liam e agora estão assistindo séries da Netflix, da Amazon, desses lugares que conseguem cooptar os maiores dramaturgos que há nos países e de fato produzem obras tão fascinantes e sabe, que estão capturando essas pessoas da leitura, porque hoje você está com o celular, você está com o fone de ouvido, você está vendo uma série, você está maratonando dentro do metrô, você não está em casa comendo pipoca, você está maratonando no metrô do seu trabalho para a sua casa, então é uma disputa muito maluca, mas ao mesmo tempo eu perguntei para ele, certo, mas não surgem novos editores, não se renovam leitores, ele disse, é, de fato, também tem essa onda de novas editoras no nosso país, e então essa realidade de renovação, ela não é só aqui no Brasil, mesmo nesses lugares, Inglaterra é meca, do mercado editorial, então são processos que você precisa ficar muito atento, não apenas como leitor, mas como escritor, então eu acho que esse processo todo de desgraça momentânea, eu acho que ele vai, já está hoje produzindo poesias incríveis e livros incríveis, sabe, e editoras que surgem, então eu acho que é um processo e está todo mundo junto, a questão do ano que eu vi de literatura principalmente, é que é um livro de solidão, embora tenha muita putaria, e ele é basicamente putaria nesse livro, certo, ele é um livro sobre a solidão, o que eu acho que eu tentei deixar mais ou menos claro na composição da personagem protagonista, é que um escritor, ele nunca está sozinho, tem que ter sempre alguém apostando nele de alguma forma, sabe, se é o editor, se é a namorada, se é um amigo de bairro, se é o acaso, sabe, se é algum leitor, enfim, isso não importa, porque é sempre troca, então essa questão de ter alguém que lhe leia, eu fico sempre com essa sensação, Joca, que eu não sou um escritor suficientemente bom para as pessoas me lerem, eu acho que eu vou morrer com essa sensação, tanto que eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer eu sou o escritor, não, eu tenho que comer muito feijão com arroz ainda para dizer que eu sou um escritor, sabe, quando você diz que não é o teu caso, né, desse ápice e não é o meu, poxa, isso é super lúcido, porque eu não vou citar nome, mas tem um jovem escritor um pouco da nossa idade que ele deu seguidas declarações dizendo que o trabalho dele era maravilhoso e quando ele falava dos seus livros ele dizia, pô, como meu livro é genial mesmo, sabe, eu ficava olhando, cara, que imbecil, que idiota, não é possível que um cara já premiado em grande editora tenha essa insanidade de dizer isso nas entrevistas, né, então, esse tipo de situação eu sou muito consciente, sabe, dessa quase impossibilidade, desse quase acaso, eu parei porque um querido amigo nosso parou, pediu, Scott, para de dizer isso, porque isso não está certo, isso é um desserviço e eu meio que parei, mas nas minhas entrevistas quando alguém me perguntava assim, poxa, né, como é que você fez para ser um escritor editado, né, e ter livros e não sei o que, estar nas editoras, eu falei, cara, é pura sorte, entendeu, porque cada vez que eu recebo alguns originais, eu sou jurado de alguma coisa, ou paro numa livra e vou ler um Fux da vida lá, eu fico pensando, pô, esse cara é genial, está fazendo uma maluquice que eu jamais não consegui fazer, entendeu, então, tu fica pensando assim, poxa, posso falar uma coisinha, Scott? É sorte. Posso discordar mais uma vez? Não, deve, mas só para fechar, essa questão de dizer que é sorte só, é muito um processo meu, assim, sabe, mas, enfim. Não, você fala, você falou muitas coisas e eu não sei se entendi todas, mas, uma, tem um negócio que é o seguinte, assim, que eu acho que merece ficar claro, que é assim, o mercado editorial brasileiro, já que a gente está falando nisso, está certo, eu não quero deixar transparecer que eu acho que a questão da leitura, o problema da leitura do Brasil, se deve ou deve ser exclusivamente responsabilidade do Estado, não acho que seja isso, não, pelo contrário, eu acho que o mercado editorial brasileiro foi um dos mais sólidos do mundo, a ponto de atrair dinheiro de editoras multinacionais do mundo todo, por quê? Porque esse país aqui tinha um grande comprador de livros que era o Estado, e que comprava uma porrada de trilhões de reais, e que enriqueceu muito editor. Agora, isso é uma coisa, você, você fala, às vezes, às vezes me parece que se satisfaz em ser publicado, ah, se eu não conseguir vender meu projeto para uma editora, eu vou procurar outra editora, e para mim não se trata somente disso, acho que é uma questão, a questão X aqui é uma questão civilizatória, muitos editores ficaram muito ricos nesse país e não devolveram o que ganharam para a literatura brasileira ou para a cultura brasileira ou para o público, a capacidade, a formação educacional, a formação leitora do público brasileiro, eles não retribuíram isso. Quando eu digo não retribuíram é, por exemplo, algo muito mais eficaz para a leitura dos seus livros, dos meus livros, dos nossos livros, seria se as grandes editoras brasileiras tivessem promovido com o dinheiro que ganharam, parte ínfima deles, desse dinheiro, campanhas contra o ranço de leitura do leitor brasileiro de literatura brasileira, esse menino que lê fantasia escrita por inglês, distopia, não sei lá, literatura de gênero, que ele lesse outras coisas da literatura brasileira, que ele pudesse ler Murilo Rubião, por exemplo, e entender que aquilo ali é literatura de gênero, que existe um grau enorme de fantasia ali e que é uma coisa palatável e compreensível por ele. ou seja, esse tipo de contribuição civilizatória não há nem houve. Isso é uma coisa. E outra, eu acho que o autor brasileiro ele não deve, quando ele publica por uma editora, ele não deveria se contentar em ser meramente publicado. Não. Porque a gente está, aí já falando de um ponto de vista um pouco mais egoísta, no sentido de ser, de pensar como um autor, acho que as editoras publicam, dão um dinheirinho lá que eles internamente chamam de cala-boca, não é? E publicam três mil exemplares do seu livro e distribuem mala e porcamente isso, e a gente não deveria se satisfazer com isso. Porque isso é só parte do que elas nos devem. Ou ele, o grande Deus mercado, nos deve. Literatura verdadeira como a sua não tem nada a ver com o mercado. Nada a ver. tem. Mas eu não acho que tem. Exato. E deve achar mesmo, porque são coisas muito distintas, muito diferentes. Eu vou além, né? A questão da literatura brasileira de ficção é um assunto muito sério para ser tratado, porque a forma com que os brasileiros, no curso dos anos, vocês, autores brasileiros, Carlinhos, o Jacques e tanta gente foi tratada pelas editoras, é motivo de estudo. A forma, não é que só deprecia, é que ao mesmo tempo não investe, ao mesmo tempo não respeita, ao mesmo tempo não trata igualmente. Vamos tratar só igualmente? Então trata um estrangeiro da mesma forma que um brasileiro? Tá bom. Tá ótimo. Eu faço lançamento de livros há 33 anos e vejo isso acontecer toda vez, todos os livros que eu faço e faço questão de fazer. Eu poderia sair para a ordem do dia que é a não ficção, né? Aquela piadinha, né? Do editor, do autor que foi apresentado. Você conhece essa Carlinhos? O autor foi lá e apresentou o livro dele, aquele romance fantástico de ficção, terminou os 15 minutos, demora 15 minutos, né? Aí o autor falou, você não tem nada baseado em fatos reais, aí não? Essa questão é... Porque, enfim, como eu disse, faz parte de um processo que sempre foi meu processo. Eu acho que essa coisa de ter sido publicado velho, já me bota numa certa tranquilidade, assim, nessa questão. Eu, diante dos meus interlocutores, eu sempre jogo de peito aberto, assim, eu estou falando de questões minhas. Evidentemente que se é para fazer uma análise, entendeu, da política editorial brasileira, das políticas públicas, ou da educação brasileira, a gente vai para outra linha, entende? Eu, evidentemente, Joca, essa questão, eu falo de uma, de uma, de um processo muito meu, assim, sabe? Ser publicado, ah, agora, eu não estou falando, assim, sabe, que eu me sinto satisfeito, é que tem uma realidade, e acho que eu me coloco não apenas como escritor, né, de uma forma muito clara nesse processo, tanto que eu não abro mão da minha escrita, do meu jeito de escrever, não faço concessões, quem, né, quem é meu leitor sabe disso, mas, na, na relação com o mercado editorial, quer dizer, publicamente, eu, eu acho que, eu sou sempre muito crítico, né, a forma como as coisas são, são conduzidas, e, e, evidentemente, que dá para melhorar, mas eu percebo que, o, o, o que está por trás de tudo isso, é a necessidade de um, de uma formação de leitores, que depende de uma educação de qualidade, entende, já houve vários debates em que eu comecei dizendo que eu estava constrangido de participar daquele debate, porque nós deveríamos estar falando, evidentemente, né, de uma educação de qualidade no nosso país, que não há, então, são, são níveis diferentes, né, para colocar essa discussão, eu não estou, eu não me dou por satisfeito de ser publicado, é, o que eu quero dizer é que é um, é um processo mais complexo, envolve mais pessoas, né, e, enfim. Vamos encerrar, gente, bora, Joca. Eu só queria dizer, assim, o escritor brasileiro, ele está na vanguarda do precariado, né, principalmente o contemporâneo, o de agora, imagina só se nessa geração surgissem, figuras que pudessem ter a, a pachorra de se, de se esconder e continuar vivendo, de seus livros, como Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, Raduana Sá, né, que são de uma geração anterior, ou duas, talvez, hoje não, hoje a gente tem que fazer isso, né, fazer aqui o pré-venda, o pós-venda, você é o famoso empreendedor de si mesmo, tá certo? Então, o Trevisan, acho que não conseguiria nem ser ditado. Mas para aí, a literatura sempre foi isso, grandes autores começaram se publicando, foi o que eu disse naquela explicação, cara, se, se acompanhando as letras, todavia, o escambau não quiser me publicar, eu vou procurar quem queira, se não quiserem, eu vou me publicar, eu mesmo, vou dar um jeito, entende? E esse é um processo da própria arte, assim, sem dúvida, eu rio bastante quando, por exemplo, acusam o romancista de ser comercial, pô, mas o romance é comercial, desde o seu primeiro romance, desde o Daniel Defoe, ele foi escrito por encomenda, veiculado no jornal, vendido e lido por milhares. O romance é a forma comercial do romance. Se o editor não pagasse o Dostoiés, você acha que ele escreveu alguma coisa? Exato, não escrevia nada. Para escrever, para pagar suas dívidas, certo? E Balzac também, e assim por diante, tudo bem quanto a isso, não é isso, a questão não é essa, a questão não é essa, a questão é, já que nos colocaram no palco, somos a vanguarda, do precariado e, portanto, somos os empreendedores, acho que a gente pode também, mediante a situação pública que a gente tem, de calamidade, acho que a gente pode assumir também certo compromisso com o ativismo literário, né? Então, não vamos, sejamos só protagonistas do precariado, mas vamos ser ativistas também, vamos defender a causa pública da literatura, a necessidade da leitura, ou a propagação dela, ou vamos exigir melhores condições, ou alguma condição para o nosso ensino público, para os nossos direitos todos, é só isso. É, mas é que está a grande diferença, é, porque eu nunca vou achar que a literatura, em qualquer dimensão, é precariado, nunca, nunca vou relacionar com a literatura. mas a gente tem como leitor, a gente tem uma grande distância do escritor. Aí, levando para a sala de aula, a gente tem todo ano no currículo uma língua portuguesa muito difícil, né, de estudar, e a gente tem os livros obrigatórios, né, que são sempre os mesmos. Como é que você incentiva uma criança a ler, um adolescente a ler, se ele não tem o direito de escolha e vem essa questão da linguagem, que é aquela linguagem difícil, não tem nada na linguagem dele, nesse mundo dele, na ficção dele. Não se coloca isso na realidade escolar. A gente tem aquele currículo, que é sempre aquele currículo, que não se adapta, que não evolui, e a gente fica cobrando que a criança leia, a gente fica cobrando que o povo leia. E ler, quem gosta de ler, quem gosta de livros, é artigo de luxo, é visto como uma pessoa distante. Não sei se você tem essa impressão. Estranha, né, muitas vezes. Estranha. É uma causa, isso vem de muito tempo, né, desde a colônia, né. O livro no Brasil sempre foi visto como uma coisa inatingível, né. É luxo. É um luxo, pertencente a... Enquanto que vamos combinar, deve estar, passa um monte desses carrinhos de reciclagem cheio de livro e que a gente não considera livro, considera lixo, né. Tem um ensaio famoso, Mediocridade ou Loucura do Hensensberger, o pensador, marxista, alemão, poeta, onde ele fala, porra, as pessoas dizem que não leem porque é livro aquário. É mentira. O livro saiu da livraria e ele é lixo. Ele custa nada. BH tem sebos maravilhosos, né. E eu me tornei leitor, eu me tornei, me leitor, me tornei leitor muito por causa, essencialmente por causa dos livros que eu tinha na minha casa e por causa da generosidade do meu pai em comprar aquilo que eu desejava ler. Se eu fosse depender da leitura obrigatória da escola, eu não seria um leitor porque o sistema escolar brasileiro é um assassino de leitores, né. Por quê? Por motivos óbvios. Primeiro, porque a gente lê a literatura horrível, literatura colonial portuguesa, tá certo? Uma literatura horrível, horrível, é, chatíssima, enquanto que um menino, vai ver o que que um menino francês de sete anos tá lendo. Tá lendo Harry Potter na escola. Na escola. Eu sei porque eu tenho um sobrinho francês. Né? Então, vai ver o que que um menino chileno que tem um, né, por isso que tá acontecendo aquilo lá, tem, ainda não conseguiram destruir de todo, ou pelo menos ainda os efeitos da destruição do sistema educacional público chileno ainda não, não acabou de vez, né, dada que eles ainda têm a capacidade de se rebelar, porque leem, é, mas eles leem, tem uns ensaios do Alejandro Zambra, que é um escritor popular chileno, aqui, lido no Brasil, que ele fala sobre as coisas que ele lia, Flaubert, é, sabe, Madame Bovary, com 12 anos de idade, sem entender nada, mas lia, agora, a nossa literatura, o ensino de leitura na escola, a pedagogia da leitura, ela devia ser ao contrário, começar pelo contemporâneo, começar pelo acessível, e não pelo, e não começar pelo inacessível pra chegar ao contemporâneo. Lê um poema, Paulo, pra encerrar. Obrigado, toda a ideia. Aqui, só complementando aquela coisa, sabe qual que é o país que mais compra livro hoje? O governo? O México. Esse poema, na verdade, é, eu escrevi esse poema em 2016, quando eu mudei pra Santa Catarina, que é um estado que tem uma economia extremamente forte, não é, baseada em cooperativismo e pequena escala, enfim, e, mas é um estado bastante difícil, não é, um estado que tem uma, um racismo muito forte, uma pressão muito forte contra indígenas, quilombolas, e, enfim, vocês conhecem. E, e acho que tem um pouco a ver com isso tudo que o Joca acabou de dizer. O título é Nunca Mais. O lugar desta memória é um tigre, a força da sua certeza, a carga que em certo momento escrutinará o regresso da praga, que rumará por quintais feito lesma, por horas, remanejando um a um, atrás dos brinquedos que o entusiasmo da nova ordem enterrou, enquanto o tigre devora cada peça que sua lesma desenterra, sem perceber que é fome e sua força nada que a incerteza infinita de um livro não tome. Obrigado. Por isso que eu sou otimista, viu? Gente, muito obrigado. Vamos para os autógrafos. Tchau. 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 Tchau.